Deus vê, quando você ora, quando você chora, Ao se lembrar da dor, Deus vê, o teu sofrimento, É nesse momento, que Ele contigo vai falar, Dizendo ao teu coração, eu vejo aflição, Que passas ao dia, quando a noite vem, pela peca que difícil foi, Mas se prepare, porque depois, a vitória em suas mãos vai colocar, Então receba a vitória, se alegre agora, Deus muda a história, Comece a cantar, o teu sofrimento, em um só momento, Se fim da irmã, já comece a louvar, Deus mudou o quadro, está tirando a dor, Pra o teu coração, Ele já liberou, uma nova emoção, Levante as suas mãos, e agradeça, pois é o tempo, de uma nova unção, E aquilo que você não conseguiu fazer, Deus faz impossível acontecer, Não pense que a perda tua fé abalou, pois Deus te fará, mas que vencedor, E a derrota transformar em vitória, e no lugar da humilhação, vai te dar dupla honra, Então receba a vitória, se alegre agora, Deus muda a história, Já comece a cantar, e o teu sofrimento, em um só momento, Se fim da irmã, já comece a louvar, Deus mudou o quadro, está tirando a dor, Pra o teu coração, Ele já liberou, uma nova emoção, Levante as suas mãos, e agradeça, pois é o tempo, de uma nova unção, Então receba a vitória, se alegre agora, Deus muda a história, Deus muda a história, comece a cantar, o teu sofrimento, em um só momento, Se fim da irmã, já comece a louvar, Deus mudou o quadro, está tirando a dor, Pra o teu coração, Ele já liberou, uma nova emoção, Levante as suas mãos, e agradeça, pois é o tempo, de uma nova unção, De uma nova unção, De uma nova unção, Amém